O encontro de lideranças regionais começou por volta das oito da noite na Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. A reunião teve a presença de lideranças da sociedade civil e de autoridades municipais, estaduais e federais. A discussão central foi o impacto que a instalação de um novo presídio em Bom Jesus dos Perdões pode causar à região. Conforme mostrado neste mapa, a unidade prisional está prevista para ser construída a próxima rodovia Dom Pedro I. O decreto que prevê a instalação de um novo presídio naquela região ali atrás foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 1º de abril. Esta é a terceira tentativa de instalação de um presídio aqui no município. A primeira foi em 2008 na divisa de Bom Jesus dos Perdões com Nazaré Paulista. A segunda em 2009 na divisa com Atibaia. E agora, esta terceira vez, com uma área de construção estimada em 229 mil metros quadrados. A reunião na Câmara de Perdões foi aberta pelo presidente da Casa Legislativa, Paulo Sebastião Bueno, que fez a introdução do tema ser debatido. Durante a discussão, o deputado Roberto Santiago enfatizou que a vinda de um novo presídio pode contribuir na insegurança da região. E relembrou quando questionou o secretário de Segurança Pública, Fernando Grela, sobre o problema da violência em uma cerimônia de entrega de casas populares no mês de fevereiro em Atibaia. E isso eu cobrei do secretário, que depois da minha fala, ele teve a oportunidade de ser o penúltimo, o antepenúltimo da fala. Então, aí fala o que quer e você não pode contradizer. Mas a contradição foi dita na segunda-feira, quando foram publicados os índices da insegurança pública do Estado, que aumentaram em 30%. Os jornais publicaram na segunda-feira, portanto, aquilo que eu estava reclamando no sábado. Bom, muito bem. Então, nós temos agregado a insegurança regional, mais uma vez, a pressão do governo de Estado no sentido de se criar um presídio. O deputado reforçou ainda que a participação dos políticos eleitos da região é fundamental juntamente com a população. O parlamentar que entender que deve lutar por aquele lugar onde ele teve voto, que venha por consciência, que venha por vontade, que venha por dignidade, lutar por onde ele conseguiu voto, ou se elegeu ou não se elegeu. Eu acho que o grande envolvimento que nós temos que ter aqui é envolvimento de sociedade. O povo tem que estar mobilizado para isso, na região como um todo. É aí que nós vamos conseguir obter o êxito, porque o político tem um determinado espaço para poder fazer a negociação. Agora, quando você tem mobilização e organização de sociedade, a conversa é outra com todos os poderes. O prefeito de Nazaré Paulista, Joaquim da Cruz Júnior, confirmou apoio à mobilização e disse que o turismo da região não corresponde com a construção de um presídio. A questão não são só os 790 vagas para o presídio feminino, é a superlotação que ocorre, as comunidades que se formam e voltam. Tudo isso vem de encontro ao turismo, ou seja, é rota de conflito. O prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso, destacou que a construção do presídio incomoda toda a região e ressaltou o apoio do município ao movimento e disse que todas as cidades, independente do posicionamento político dos seus líderes, deve se mobilizar contra esta situação. E dependendo do tamanho do movimento que a gente fizer, e eu acho que é nisso que nós temos que se pautar, nós temos que demonstrar representatividade e relevância nesse equipamento que foi contemplado de maneira negativa para a nossa região. Enfatizar aqui a necessidade, independente da sigla, a necessidade independente do contexto político que envolva cada liderança política da nossa região, que todo mundo se alinhe e abrace essa causa. O prefeito de Bom Jesus dos Perdões, Eduardo Macei, disse que o município não precisa de presídio, e sim de investimento em educação e saneamento. Estive na sexta-feira, tive uma reunião com o Silvio Torres, secretário da Habitação, e estavam vários deputados, também conversei com todos eles, e se proporam abraçar essa causa com o Bom Jesus, porque nós precisamos de muitas coisas, menos de presídio. O governo tem que entender a participação que perdões já dá para o Estado. Nós precisamos de estação de tratamento de esgoto. Nós não tratamos um litro de esgoto, vai tudo para o rio. Então as cidades do Capivari, as cidades todas da região que estão para baixo do rio Atibaia, tem que estar gastando para tratar essa água. Ao final do encontro, as autoridades definiram os detalhes do ato para chamar a atenção do governo do Estado e tentar impedir a construção do presídio. Eu queria fazer uma proposta concreta, para que nós pudéssemos fazer a nossa mobilização, no dia 19 de maio, que é um domingo. Então, 19 de maio, 10 horas da manhã, data da movimentação, para começar 11, meio-dia, ok? Muito bem. Local aqui na cidade de Pernões, claro. A ideia é convidar toda a sociedade organizada, igreja, maçonaria, time de futebol, sociedade de amigos de bairro, sindicato, de toda a região. O deputado federal, Roberto Santiago, reforçou ainda que a mobilização de todos na sociedade é fundamental para evitar a construção desta unidade prisional em perdões. Convidar para o nosso movimento, dia 19, todos os prefeitos, vereadores e deputados da região, tá certo? Eu também me comprometo, e aí todas as cidades também têm, colocar carro de som na rua, caminhão de som na rua, toda a nossa estrutura, a gente vai colocar à disposição para poder fazer o chamamento da sociedade e deixar ferver o troço, entendeu? Ferver mesmo. O padre tem que falar na missa.